César, Mãezinho, Vita, nossa coordenadora, educação, nosso posto, secretário de saúde, Célia, secretário de educação, Almeida Neto, nosso inspetor, que é a professora Valguera Federal. Prazer em conhecer e receber junto conosco. A criança tem um papel importante, que pode dar uma vez, porque eu sempre tenho dito que se você quiser fazer um leite, faça o livro do meu filho. Se fizer um livro do meu, tá fazendo o trabalho em dez vezes. E aí eu tenho certeza absoluta que a gente tem que dar um próprio século X, uma educação de qualidade, uma valorização e respeito a essas crianças. E aqui é uma educação diferenciada. É uma educação de princípios, é uma educação de domínio de socorro, é uma educação de valorização da vida, é uma educação de valorização dos pais, e é um conjunto de informações que essas crianças aprendem e que passam pra gente. E eu tenho certeza que essas crianças, no meio dos aprendizados, elas chegam em casa e contam o que é aprender com o pai, contam o que é aprender com a mãe, eu tenho certeza que contam. E dizem, se acontecer isso, eu faço. Ela quer ensinar, ela faz os pais participar. E a gente precisa ter esse envolvimento familiar, não adianta ter a responsabilidade da educação, somente aos gestores, somente a orientação dos professores, é necessário que os pais, que os filhos, que os irmãos, todos possam participar. Domingo, nós tivemos a inauguração, a abertura do evento do Natal Iluminado. E vou dizer pra você, no lance que aconteceu comigo, que a gente aprende muito com criança. A gente acha que o mesmo tem que ensinar, mas a criança tem muito o que ensinar pra gente. Terminando o Natal Iluminado, na Praça do Pantebol, eu fui lá, conheci o Natal, não tinha visto, e eu fico aqui surpresa também pra mim mesmo, e fui conhecer o Natal aceso. Cheguei lá e eu vim de longe, duas crianças, aliás, três crianças, sentadas no tremor, com a Pai Noel. E eu me aproximei. Quando eu me aproximei, eu recebi que duas eram deficientes, visuais. Não chegava, 100%, não chegava. E um, o irmão, era Sara, Samira, e Gabriel, Vitor Gabriel. Até brinquete de Gabigol, Frangô, e ele só olhei, era deficiente, físico. Os três irmãos, lá da vida da mesma mãe, os três eram deficientes. Eu me abracei, me aproximei, tirei uma foto, perguntei, vocês sabem que eu estou aqui, e disse, não, isso é o perfeito que eu achei. Eu abracei, eu estava assistindo, e lá eu vi uma coisa, que a gente aprendeu muito. Ela disse, o tio, o senhor estava na praça do Panteron, e ela falou, o senhor viu a peça do Natal Iluminado? Eu digo, vi. Ela disse, você viu na hora de pedir para a gente pular, para acender as luzes? Vi. O senhor falou, eu pulei. Gostei? Pulei até acender as luzes. Aí eu disse, você percebeu quando a luz acendeu? Ela disse, sim, eu percebi. eu só parei de pular, depois que a luz acendeu, eu falei, então você enxerga ela no Natal Iluminado. E como é que você sabe? Eu enxergo em meu corpo. Isso foi o maior exemplo de aprendizado da minha vida. Quer dizer, por mais que ela seja deficiente visual, ela tem a forma dela de viver, a forma dela de enxergar, e são crianças que merecem o nosso respeito. Aqui me mostrou, eu digo, que mesmo com ela, tendo problemas, que muitos de nós não temos, mas elas conseguem ser felizes, elas conseguem viver, e é o exemplo para a gente, que quando nós temos dificuldade, a gente já joga a pedra, onde quer que seja. Obrigado. Obrigado.